DJ Sorriso 22, o maior brabo da putaria E foi no bico mesmo, porra, e foi no bico mesmo Eu catuquei essa piranha e comi ela no pé Catuquei essa piranha e comi ela no pé Nós é bandido, piranha pra nós é lixo Nós é bandido, piranha pra nós é lixo Esse é o canal Só Bailão Eu vou puxar o seu cabelo, quer pra eu te contar o segredo? Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar Eu vou puxar o seu cabelo, quer pra eu te contar o segredo? Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar Eu sou catucada braba, eu sou catucada braba Eu sou catucada braba nessa piranha safar Eu sou catucada braba, eu sou catucada braba Eu sou catucada braba nessa piranha safar Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar DJ Sorriso 22, o maior brabo da putaria E foi no beco mesmo, porra, e foi no beco mesmo Eu catuquei essa piranha e comi ela no pé Catuquei essa piranha e comi ela no pé Nós é body, piranha pra nós é lixo, véi Nós é body, piranha pra nós é lixo, véi Vou catucando, ela gemendo, pedindo pra eu não parar Vou catucando, ela gemendo, pedindo pra eu não parar Eu vou puxar o seu cabelo, quer pra eu te contar o segredo? Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar Eu vou puxar o seu cabelo, quer pra eu te contar o segredo? Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar É só catucada braba, é só catucada braba É só catucada braba nessa piranha safar É só um catucá da braba, é só um catucá da braba É só um catucá da braba nessa piranha safra Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar Tô doido, tô doido, tô doido pra te tacar DJ Sorriso 22, o mais brabo da putaria